Aqui, gente, é uma inspetora me olhando ver o que eu vou fazer e porque eu vim mostrar o pé de pêssego, ela olha tudo. Gente, olha, pela primeira vez nasceu bastante flor no pé de pêssego. Faz anos que eu tenho esse vaso de pêssego amarelo, não sei se vocês conseguem ver, olha. As flores, ele chegou a dar uma ou duas, uma vez, caiu, dessa vez deu bastante. E eu falei, será que vai cair? Gente, ontem eu fiquei feliz porque eu não sei se vocês conseguem ver aqui, olha. O celular acho que talvez não vai focar. Bom, acho que deu. Saindo o pêssego. Eu vi aqui mais que a flor foi polinizada e vai dar o pêssego em vaso, gente. É aquele pêssego amarelo grande. E assim que ele for se desenvolvendo, eu vou mostrando para vocês. Deixa eu virar contra a claridade aqui, olha. A florzinha, olha aqui o outro. Estão vendo no miolinho ali os pêssegos? Nossa, gente, eu fiquei super feliz quando eu vi porque é a primeira vez. Estão vendo no miolinho ali os pêssegos. E aí